Uma questão, se me permite, e que tem a ver também com uma das nossas propostas, a nossa região ultraperiférica tem poder para regular a diferenciação de preços, nomeadamente dos produtos petrolíferos, sobretudo em relação aos praticados no continente. E como sabe bem, a região autónoma dos Açores já o faz. O Sr. Secretário que nos explica e torna a falar deste assunto, porque é fundamental. Por que razão continuam os madeirenses a pagar mais uns dias numa botija de gás de 13 quilos? Por que é que isto acontece? Toda a gente foge deste assunto, foge deste assunto, se é verdade e sabe que é verdade. Por que é que a região regula a gasolina, regula o gás óleo, clorídeo, regula o gás óleo e o mercado, porquê é que não regula o gás botano? Porque estamos numa região ultraperiférica. Estamos dependentes do mercado, é óbvio. Mas esclareço aqui aos cidadãos que nos ouvem, Sr. Secretário, por que razão pagamos mais uns dias numa garrafa de gás do que comparativamente aos Açores? E os Açores estão mais distantes que a Madeira. Nós pagamos mais de 18% do custo de transporte de mercadorias. Peço concluso. Nós estamos mais próximos do porto do continente. Tenho essa oportunidade de esclarecer aos madeirenses essas razões objetivas. Muito obrigado.